Seja bem-vindo ao Caminho do Morcego, meu nome é Fábio e vamos falar sobre o Batgirl, o filme que está sendo rodado em Glasgow essa semana e semana que vem. Pois é né, essa cidade aí, a Glasgow se tornou a Gotham City, tanto para o The Batman, Flash e agora para a Batgirl. E olha que no site apareceram várias referências interessantes, meus amigos, podendo dar pistas para o futuro que envolve a Batfamília e produções de outros filmes deste universozinho do Homem e Morcego. Pode ser referência forte ou pode ser só uma referenciazinha por estar lá né, mas olha que tem algumas coisas interessantes. Então vou começar dando uma olhada nessa primeira imagem, meus amigos, de uma das revistas que tinha numa banquinha lá da produção né, que na verdade é figurativo aqui o negócio. Inclusive muitas dessas imagens eu peguei do perfil arroba Batgirl Filme, ou que é conhecido como Batgirl Filme News. Inclusive se você for no Twitter, neste perfil você consegue várias atualizações interessantes por lá. Mas aqui nós temos referência a Vick Veil, meus amigos, a famosa repórter do universo do morcego né. Vick Veil que ultimamente anda desaparecida, nunca mais deu as caras direito e ela tem uma participação um pouco mais fundamental que eu me lembro até inclusive nos 952. Mas hoje em dia é difícil ela aparecer. E é interessante que eles colocaram a Vick Veil como a life behind the lens né, uma vida por trás das lentes. Com uma jornalista que tira fotos né, uma foto jornalista, tava escrito aqui né. Que é muito parecido com a Vick Veil do Batman 89 mesmo, isso aqui do Batman 89 né, que ela tirava fotos por exemplo de Corto Maltese, Corto Maltese, aquela mesma ilha que é referencial no Cavaleiro das Trevas e que foi usado pro filme do Esquadrão Suicídio do James Gunn. Então nós temos referência a Vick Veil do Batman 89, que foi vivida no filme lá do Tim Burton pela Kim Bessinger. Não que necessariamente ela possa aparecer no filme, sei lá né, mas tá aí né, pelo menos já tem uma referência ao Batman do seu universozinho de 89 no filme da Batgirl. Só que calma que a gente vai ter referência a outras coisas do Batman do DCU. Mas enfim, uma referência muito bacana aqui. Aí depois nós temos aqui referência a questão das ruas né, basicamente aos criadores, nós temos o Bill Finger sendo referenciado aqui né, a Ilha Finger. Temos também referência ao Dinh Aparo aqui né, Aparo Espressoi. Temos também referência aqui ao Gardner Fox, que é o criador da Batgirl né. Inclusive tem o bairro do Conventry, The Bell Tower né. E nós temos aqui também a referência à Ilha Isley. Gotham City é formado por quatro ilhas né, então é interessante fazer essas referências. Aqui tá dizendo inclusive Ilha Finger né. Finger geralmente é uma rua dentro dos mapas de Gotham City. E não uma ilha necessariamente né, tudo mais. Tudo bem, não tem problema, pode fazer algumas mudançazinhas etc. Eu lembro que o Batman do Matt Reeves ele vai usar o mapa original mesmo dos quadrinhos. Pelo menos o que diz os brinquedinhos do Lego. Pode tá errado o negócio, vamos ver. Mas aqui pode ser que eles mudem um pouquinho essas informações no filme da Batgirl. Mas de qualquer maneira legal a referência, que bom que eles estão colocando isso. Eu acho uma coisa mínima, básica, mas eu gosto quando coloco isso. Temos também referências ao Wayne Enterprise, na verdade que é o Wayne Technologies. Será que é uma subsidiária da Wayne Enterprises? Ou será que não tem o Wayne Enterprise e tem só o Wayne Technologies? Interessante né. Será que vão ligar muito essa questão das perícias hacker, da nossa querida Bárbara, com talvez uma ligação com essa fábrica de tecnologia, fábrica não na verdade, essa empresa de tecnologia? Pode ser que sim né, pode ser que façam esse trabalho envolvendo a personagem. Legal estar referenciando isso também. Bom, mas é aí que a brincadeira ficou um pouco mais intensa meus amigos, porque nós temos esse jornal aqui né, esse tabloide praticamente. Acho que na verdade é uma revistinha aqui né. Gotham Tatler, posso tá falando errado aqui a pronúncia né. Mas é uma revista focada no Lex Luthor, não Lex Luthor. Eu acho que é raro aqui né, a revisão pegou mal aqui né, era pra ter um ó aqui. Mas tá lá, vilão bilionário que está preso no asilo Arkham. E o que a gente viu no Batman vs Superman no final? O Lex Luthor sendo preso no asilo Arkham. Ou seja, Batman vs Superman não foi apagado. Não vai acontecer esse negócio de ser apagado. Inclusive tem referência aqui, a explosão que aconteceu no Capitólio. Meu Deus do céu, então tudo aquilo que o tal do Insider tinha dito que ia apagar Man of Steel, ia apagar BVS, ia apagar Liga da Justiça, vai acontecer? Talvez o Liga da Justiça, porque não tem referência aqui ao Lex Luthor fugindo do asilo Arkham. Tanto da Liga da Justiça do Joss Whedon, quanto da Liga da Justiça do Zack Snyder. Então isso é um ponto importante. Pode ser que realmente os eventos no que envolvem o filme do Flash, tirem especificamente o filme da Liga da Justiça, seja qual for. Eu já tinha ouvido falar alguns humores que realmente os filmes da DC iam continuar os seus trabalhos ali, não seguindo um filme da Liga da Justiça especificamente, mas uma coisa nova, sabe? Sem fazer uma referência específica nesse sentido. Então pode ser isso, né? O Lex continuou preso, inclusive tá aqui ó, a sua história dentro do asilo Arkham, né? Ele é um gênio ou um psicopata maníaco? Como foi o seu período como CEO da Lex Corp Industria, das indústrias Lex Corp? Então você vê que essa revistinha aqui é muito importante nessas referências no que envolve o universo DC como um todo, né? O Lex Luthor continua preso e talvez fique um bom tempo lá, vamos ver como é que vai ser. Mas eu achei interessante isso aqui. Então, aquele negócio que a gente falava, que a galera insistia, vai apagar o BVS. Calma, calma que não é bem assim, né? Os insiders pegam umas informaçõesinhas, eles esticam de uma maneira que parece que vai acontecer o apocalipse, mas às vezes não é bem assim. Então tá lá, BVS tá rolando, continua rolando aí, inclusive a revistinha de novembro de 2022. Antes de continuar, não esqueça de curtir e comentar, seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscrevam se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas pra gente atingir a meta de 30 mil inscritos. Muito obrigado. Aí chegamos então a outra edição dessa revista aqui, dia de dezembro de 2022, que é o Tetler, que é a Corte das Corujas. Ou seja, a verdade sombria é por tais da Corte das Corujas. Nós expomos o segredo dessa sociedade que envolve elites e corrupção, que tá aqui escrito mais ou menos, né? Ou seja, meus amigos, a Corte das Corujas também existe no universo da Batgirl. Inclusive tem referência aqui ao Jiggy Grayson, né? As Corujas tentaram me recrutar, diz uma ex-estrela do circo, né? Uma ex-estrela mirim do circo, que pode ser realmente o Jiggy Grayson. E lembrando que a Corte das Corujas, eu sei que ela é vilã do Batman e coisa nesse sentido, mas com o passar do tempo, a Corte começou a ser muito mais vilã do Jiggy Grayson, do Aslan Turd, do que necessariamente o Batman. Tanto é que nesse período ali do começo dos Alves 52, o arco inicial também do Jiggy era envolvendo a Corte das Corujas, dele ser realmente um garoto que iria ser recrutado como um talon, basicamente. Então, a gente pode ver talvez ser desenvolvido no filme do As Noturna, porque dizem os humores que nós teremos um Robin aqui, né? E a gente já viu que o Robin está sendo referenciado no set de filmagem, conforme o vídeo que eu postei esta semana. Mas dizem os humores que nós vamos ver um filme spin-off da Batgirl focado no As Noturna. Ou melhor, no Robin se tornando o As Noturna. E pode ser, então, que eles coloquem a Corte das Corujas como vilões, então, do filme do As Noturna. Ou do Jiggy Grayson, especificamente. Interessante, meus amigos. Interessante isso aí. Eu não sou tão fã assim da Corte. Eu gosto da Corte. Eu não acho vilões ruins. Não são os meus favoritos. Mas eu acho interessante todo o aspecto que envolve a sua formação e seu antagonismo no universo do Batman. Então, seria legal colocar o Jiggy enfrentando a Corte, né? Porque, reforço, novamente, eles aparecem muito mais para o Jiggy Grayson como vilões do que, necessariamente, para o Batman. Se você for contar os momentos onde o Jiggy tem que enfrentar um talo, coisa do tipo, você vai ver que o Jiggy enfrentou muito mais que o Batman. Agora, o lance é só que não é um segredo essa parada toda aqui, né? Realmente parece que está bem na cara que a Corte existe. Não é só uma lenda tal qual é explorado no arco da Corte das Corujas. Bom, mas vamos lá, né? Eu gostei dessa referência. Eu achei bacana e talvez seria legal colocar para o Jiggy esses vilões aí num filme. Aqui na revistinha do lar, nós temos a referência a Canário Negro. Ela vai ser referenciada como uma cantora de rock. Então, também é meio que certo que a Canário vai aparecer nesse filme, né? Enfim, está andando assim para muitos rumores que a gente ouviu falar serem bem concretos. E muitas coisas aí interessantes aconteceram no DCU. Outras imagens que foram resgatadas no set, isso aqui, Big Brother is Watching You, né? O BBB 2022 na Globo está rolando aí, né? Mentira, isso aqui pode ser uma referência ao Irmão Olho também. Ou uma coisa básica, assim, só para estar lá, né? Talvez referente ao Gustrange. O Gustrange tinha muito desse negócio de ficar observando as pessoas no Arkham City, né? Quem sabe? E aí tem uma mãozinha com uma pílula azul aqui, né? Viagra. Não, mentira, não sei. Bom, de qualquer maneira está lá, meus amigos. Aí nós tivemos esses três atores entrando para o elenco do filme, meus amigos. Que é a Rebecca Front, o Corey Johnson, o Ethan Kai. A gente não sabe exatamente quais são os papéis que eles vão fazer. Só que o Ethan Kai já foi avistado no set com uns chamegos interessantes com a Bárbara Gordon. Que são basicamente essas cenas aqui. Então o rapaz, ele já tem uma participação sendo, possivelmente, um interesse amoroso da Bárbara Gordon. E muito se levanta a possibilidade dele poder ser o Jason Bards. Jason Bards, ele é um policial, depois um detetive. Depende da formação que a gente vê, né? 9,52, pós-crise, pré-crise e coisa nesse sentido. No Rebirth, por exemplo, quase com a revista dela acabando, da Batgirl, o Jason Bards aparecia sendo segurança particular de uma política lá, né? Ou uma candidata política. Acho que, na verdade, já era uma deputada, se eu não estou enganado. Ou vereadora, coisa do tipo, né? Então o Jason Bards, ele já aparecia. Ele tinha uma relação forte com a Bárbara. Bárbara, inclusive, era também um namorado dela. E ele já foi namorado da Bárbara em outras ocasiões também. Então pode, talvez, ser o Jason Bards realmente sendo, o Itankai sendo esse personagem. Até porque acharam no set de filmagem um trailer, não um trailer, a peça publicitária, mas sim o veículo, com o nome Jason. A galera já pensou, puta, Jason Todd? Eu acho que não é o Jason Todd, tá? Eu acho que é Jason Bards. Mas pode ser que ele seja, então, aí o interesse amoroso da Bárbara. E tudo bem, faz parte. Um filme, geralmente, tem os seus interesses amorosos aí. Então, tem chance de ser um personagem interessante. Ele é bacana, dependendo da construção. Ele é muito ligado, realmente, mais a essa personagem aqui, a Batgirl, do que, necessariamente, o universo do Batman como um todo. Ou mais, o Batman, eu diria. Mas, ainda assim, as participações que eu vi dele se entrelaçando com o Batman, elas são legais. Inclusive, naquele último review, resenha que eu fiz de quadrinho, que é Batman cara a cara, o Jason Bards aparece lá. Quase finalizando, deixa eu ver o comentário fixado aqui embaixo, sempre tem um outro de quadrinhos com desconto. Se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, ou qualquer outra loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que, dessa maneira, você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado. Mas, enfim, nós vamos ter que esperar o filme do Flash para saber exatamente como vão ficar todas essas coisas, no que envolve cronologia, o que está valendo, o que não está valendo, e coisas nesse sentido. Mas, pelas imagens que a gente começa a ver aqui, primeiro, alguns humores vão se confirmando no sentido do futuro do Dick Grayson. O Dick Grayson estando no filme, primeiramente, e depois, tudo que a gente pode ver aí de vilões para o filme do personagem. E, além disso, o lance é que alguns eventos do DCU não foram apagados, como o BVS, né? Então, meus amigos, muita calma nessa hora. Esse lance de tudo vai ser apagado, não sei o quê, relaxa. Vamos esperar o filme do Flash para poder julgar qualquer coisa, qualquer tipo de incoerência e coisa nesse sentido. porque, ao que parece, vai se continuar alguns vários enredos que foram estabelecidos nesse filme. Show, meus amigos! Então, quero primeiro saber de você o que você acha desse lance aí do BVS não ser apagado, ter várias referências ao filme aí do Zack Snyder, acha bacana? E, ao mesmo tempo, você gostaria de ver a corte das corujas sendo vilões do Dick Grayson em um eventual filme do personagem do Roby barra As Noturnas? Acho que seria bem legal? Ou acho que não, você preferia ver outro tipo de vilão? Traga seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem, como eu aproveito e deixo um morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se não indicar os nossos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui.